Vamos continuar, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão chamou de noite. A noite passou, e vem a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou, e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra, e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Eu vou ler até aí, do 11 em diante, que é a geração das plantas e sementes e tal. A gente fala, amanhã. Repara num padrão, Deus fala, e quando Ele fala, as coisas reagem ao que Deus fala. Todo falar de Deus gera uma reação. As coisas criadas respondem a voz do seu Criador. Elas não respondem somente fazendo brotar o que não existia, mas aquilo que já existia se separa. Ele dá nomes específicos para lados diferentes das coisas criadas. Deus falou e a luz surgiu. E esse surgir da luz gerou uma separação entre o que era iluminado e o que não era. É engraçado que essa luz aqui, ela parece uma luz geral, porque passa a haver dia e noite, mas você não tem um ponto focal para essa luz. Isso vai aparecer lá no quarto dia, quando Deus cria os luzeiros, o sol, por exemplo, como governante do dia. Mas é uma luz geral. Mesmo que essa luz seja geral, ela gera uma separação, ela causa uma separação. Quando Deus fala as coisas, o resultado do falar de Deus é a separação. É clarificação, não no sentido de estava escuro, ficou claro, mas no sentido de as coisas são esclarecidas. Vocês vão ouvir de vez em quando os cachorros que estão brincando aqui do lado. Outra coisa que acontece é que esse falar de Deus, que separa, dá nomes. Ninguém que se relaciona com Deus fica no escuro. As pessoas tendem a chamar, a acreditar, por exemplo, que a noite é algo ruim e que o dia é algo bom. Mas Deus em momento nenhum falou isso. Ele viu que a luz era boa. A ausência da luz, para mim, é tão boa quanto a presença dela, porque se não fosse a ausência da luz durante a noite, a gente não teria descanso. Seria muito difícil descansar para os seres criados, para terem seus ciclos circadianos, seus ciclos de atividade e de repouso. Para que esses ciclos aconteçam é preciso que apague a luz, é preciso que diminua a atividade da energia. E sem a noite isso seria impossível. Então, a criação dos ciclos repetitivos é importante. Outra coisa que passou a existir depois de que Deus criou a luz é que os ciclos repetitivos de dia e noite passaram a existir. Então, você teve um surgimento de um tempo lá, que era o tempo princípio, e agora você tem o surgimento de um novo tempo, que é o tempo que se repete. Dia e noite se repetindo. Isso é um sinal da fidelidade de Deus, que enquanto houver homem na terra, enquanto houver vida, o dia e a noite vão continuar acontecendo. E é Deus quem estabelece os ciclos, tanto os de princípio e de fim, quanto os que se repetem. Mais para frente a gente vai ver essa questão do tempo com mais clareza. Depois, Deus separa mais uma vez, por seu falar, Ele separa mais uma vez, águas de cima e águas de baixo. E, de novo, Ele separa terras e águas. Toda vez que Deus fala, Ele torna as coisas esclarecidas. E esse esclarecimento, esse entendimento do falar de Deus, faz com que a gente divida bem as coisas na nossa vida e aprenda a dar nomes para cada uma delas. Eu acho muito legal Deus dando nome para as coisas que Ele fez. Ele não só faz a luz, Ele chama de luz, Ele chama de dia e de noite, Ele separa as águas e chama aquilo de céu. Ele faz a terra surgir, a porção seca surgir, faz os mares surgir. Ele dá nome para cada uma das coisas. Deus não é só extremamente organizado, como Ele é muito sensível em não nos deixar na mão, não nos deixar no escuro. A gente sabe com o que está se relacionando. Deus estabelece nessa ordem progressiva de criação, Ele vai dando nomes para tudo, Ele vai colocando cada coisa no seu lugar. E cada coisa que surge depende da anterior. Existe uma ordem lógica progressiva na criação de Deus. E é interessante que eu já conversei com muitas pessoas, que são pesquisadores, cientistas, e mesmo aqueles que são ateus, mesmo aqueles que não professam uma fé, no Gênesis como um livro histórico. Que a propósito, é isso que o Gênesis é. Mesmo que você não consiga entender Gênesis como histórico, como eu faço. Como uma narração de uma criação histórica. Existe uma lógica. Cada coisa sendo preparada para que a próxima venha a surgir. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o surgimento da vida. E o surgimento da vida funciona num mundo em que essas coisas já aconteceram. A vida como nós conhecemos, ela depende da luz, ela depende de ter uma diferenciação de ambientes, ela depende de ter uma parte climática funcional. A separação das águas é isso. É uma parte climática funcional. Mas Deus é infinitamente bom e infinitamente sábio todas as vezes que Ele fala conosco. A gente tem que reagir e clarificar em obediência, esclarecer e ter entendimento a partir daquilo que Deus fala conosco. Esse entendimento traz divisão, traz separação. Algumas coisas a gente vai chamar de dia, outras coisas a gente vai chamar de noite, e cada uma delas vai ter a sua função. Mas o importante é que o nosso coração aprenda a reagir à voz de Deus, à palavra de Deus. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fala, tem um resultado. E esse resultado sempre é muito bom. Mesmo que num primeiro momento esse falar de Deus te separe de coisas que você tinha muito apreço, você vai aprender ao longo do tempo, você vai compreender, você vai internalizar, entender que aquele falar de Deus que te causou uma separação, te causou um distanciar de algumas coisas, foi para o seu bem. E você vai poder dizer junto com Ele, muito bom, o resultado do falar de Deus na nossa vida, o resultado das palavras de Deus na nossa vida. Sem pressão, uma exclamação de louvor, uma doxologia, dizendo, muito bom. E como eu falei, o Gênesis pretende ser um livro histórico. E eu acho que uma das mais saudáveis práticas de interpretação da Bíblia é você ler e procurar entender cada livro de acordo com o caráter que ele pretende ter. Não dando para livros históricos um caráter profético ou para livros proféticos um caráter, sei lá, esquizotérico. O ideal é que você leia cada livro de acordo com a intenção do autor. Mesmo em livros como no Gênesis, em que há porções que são proféticas, elas ficam claramente descritas como proféticas. As porções proféticas da Bíblia são as de mais difícil interpretação, porque elas dependem da visão e dos sentimentos e até de aspectos históricos e culturais de um povo que já há muito tempo sabe, se foi, está distante de nós. Nós estamos olhando teleologicamente isso. Estamos olhando, muitas vezes, anacronicamente o que é errado. a gente tentar olhar para um texto esquecendo a cultura no qual ele foi escrita e colocando a nossa maneira de ver dentro de um texto que não tem isso, não tem a mesma maneira de ver. Ao mesmo tempo, se te falta talvez esse entendimento, todo esse arcabouço interpretativo, como falta para mim em muitas situações, não se prive de ler e de entender a Bíblia, porque a maior parte dela, a gigantesca parte dela, não exige grandes esforços interpretativos para a sua compreensão e podem produzir imediatamente vida e bem nas histórias das pessoas que se aproximam dela. Você pode ver que as interpretações que eu tenho feito aqui não exigem grandes ideias e profundas reflexões. É texto, é simples leitura do texto, entendimento do texto. Interpretação de texto é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender na vida. Bom, esse é o nosso segundo vídeo dessa série. Espero que você continue me acompanhando e me ajude a divulgar, tá bom? Se você puder, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e eu gostaria de saber as impressões deles também, tá bom? Estimule as pessoas a não só ouvir, mas a também dividir com os outros aquilo que elas estão recebendo para que a gente crie essa rede de, sei lá, de comunhão a respeito desses assuntos que são importantes porque são justamente iniciais, eles são fundamentais. É a partir desses entendimentos que a gente vai gerar toda a nossa visão de vida, visão de mundo, nossa cosmovisão. E eu vou bater bastante nessa tecla. Conforme a gente for avançando, vai ficar mais claro para vocês por que é que eu repito tanto isso. Eu repito um pouco isso porque eu estou ficando velho e chato, né? E velhos chatos repetem as mesmas histórias muitas vezes. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Faz as coisas de YouTube aí, curte, compartilha, comenta, enfim. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!